Fala aí galera, aqui quem fala é o Rogério, eu tenho uns 15 anos aproximadamente de programação. Então o objetivo desse cursinho aqui rápido é uma introdução bem rápida, bem objetiva de programação. Então tudo que você precisa nesse primeiro momento, por incrível que pareça, é só ter o navegador Chrome instalado. Isso, a gente vai fazer uma aula rápida de programação usando o Chrome. Simplesmente isso. Então, uma vez que você tem o Chrome na sua máquina, você vem aqui nessa opção do lado da barra de navegação, clica nela, vem na opção mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor, que é o programador. A gente clica nela e o que vai acontecer? Vai aparecer basicamente essa janelinha aqui embaixo, exatamente com essas configurações. Então, aqui nessas configurações, a gente vem na opção console, que é para escrever linha de código e começa a escrever nossa linha de código. Então, outra coisa para facilitar, na nossa videoaula, eu vou clicar aqui nesses três pontinhos e vou tirar essa janela, em vez de ficar no meu Chrome dividido, eu vou separar ela em uma outra janelinha especial, para a gente ficar só olhando linha de código. Então, eu cliquei aqui, ele virou exatamente uma outra janelinha, acompanhando aqui, outra janelinha de codificação. Perfeito. Então, para facilitar o acompanhamento da nossa videoaula, eu vou ficar dando foco nessa janelinha de programação, que vai ter exatamente essa cara de texto. É como se fosse um editorzinho de texto, onde você pode escrever qualquer coisa aqui e vai estar acompanhando a programação acontecendo e passo a passo. Bom, esse é o primeiro vídeo, só para você preparar e deixar configurada a sua área de programação. E a gente vai estar evoluindo agora, nos próximos vídeos, como é que a gente vai escrevendo as nossas primeiras linhas e as introduções mínimas para começar a codificar. Para não passar esse vídeo sem escrever nenhuma linha de código, que é o objetivo principal, a gente pode já conversar aqui nessa linhazinha, falando para o computador, olha, o computador me dá uma informação, uma conta matemática simples. Eu quero 1 mais 1, me diz quanto que vai ser. Eu posso usar ele como uma calculadora. A programação também funciona muito assim. Então, a gente vai evoluir nisso. Se eu apertar Enter aqui, ele vai me dar o resultado. 2. Então, é bem simples. É lógico que a gente não vai só fazer contas de matemáticas no computador, a gente vai fazer muito mais coisas aqui. Mas se isso funcionar para você, pronto. O ambiente está setado e vamos ao próximo vídeo dando prosseguimento. Muito obrigado, galera. Vamos continuar. Um abraço.